Valeu! Sérgio Lima, Paz e Filhos! Nas margens de um recipiativo nascem criaturas diferentes para um mundo bizarro e desfrutar. Nas margens de um empojunta interiorano, renascem criaturas de elementos diferentes. Ambas se distinguem pelo gosto do mel, pelo cheiro do céu, de tanto somar do céu. São elementos protomutantes, novas criaturas, velhas origens, novas paisagens, que sem nenhuma colisão sexual sembrinha, abusam do rótulo de pais e filhos. Sérgio Lima, Paz e Filhos! São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Para um existencialismo livre de refúgio, nas margens de um recipiativo nascem criaturas diferentes para um mundo bizarro e desfrutar. Nas margens de um empojunta interiorano, renascem criaturas de elementos diferentes. Ambas se distinguem pelo gosto do mel, pelo cheiro do céu, de tanto somar do céu. São elementos protomutantes, novas criaturas, velhas origens, novas paisagens, e sem nenhuma colisão sexual sanguínea, abusam do rótulo de pais e filhos. São pisos! São elementos protomutantes, novas paisagens, com os pés e filhos. São os pés e filhos, são os pés e filhos que são as pessoas. Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a vontade nada Sou o que eu darei pra nada Você nem disse que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você curta seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você E o que você vai ser quando você crescer Para o especialismo livre de refúgio Cultura da morte Obrigado, obrigado A gente quer agradecer a apresentação de vocês Agradecer a professora de Bizeus pelo Natal Cultural A gente está se despedindo agora Foi um prazer enorme estar aqui com vocês presente Como eu disse, esse projeto começou no dia 4 de agosto Em pouco tempo a gente tem, graças a Deus, produzido bastante coisas E ficamos muito felizes com isso Feliz Natal pra todo mundo Muita cultura, muita arte, muito rock, muita poesia Porque a gente precisa pra ser felizes e amigos Beijo galera